Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal A Minha Bancada. Eu tenho um equipamento novo, eu adquiri uma impressora 3D, a Ender 3. Eu neste vídeo vou mostrar a breve montagem deste equipamento, como configurar e pôr a funcionar a primeira vez, e também vou dar a minha primeira impressão sobre este equipamento. Por isso, não sai daí e acompanhe o vídeo. Antes de passar à parte da montagem, eu quero lembrar que tenho uma página web, www.minhabancada.com Nesta página web eu vou divulgar todos os meus projetos, todas as minhas reviews de ferramentas, vou divulgar como podem adquirir os planos e as medidas, e também onde podem adquirir todas as ferramentas e materiais que eu utilizo para fazer os meus projetos. Passem por lá, não se esqueçam de subscrever também a Newsletter. Através da Newsletter brevemente irei divulgar alguns Giveaways, por isso é muito importante subscrever a Newsletter. E vamos então agora continuar com esta montagem. Eu aqui não vou falar desta parte da montagem, as instruções que traz estão muito boas, com o ajudante, esta parte da montagem é rápida. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá. E 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 vamos lá. A impressora já está montada. A impressora já está montada. Vamos então agora nivelar o tabuleiro. E vamos lá. E vamos lá. Comecei por arranjar uma folha de papel. Dobrei-a ao meio. E agora nesta roldanas vou alinhar o tabuleiro. E agora vou puxar para o outro canto. E vou fazer a mesma coisa. E agora vou verificar só aqui ao centro. Está em bocado. Agora vou mudar o filamento. E agora vou fazer ae. Vamos lá. Vamos lá. vamos lá. E agora ae. T written ae empruntei. E que estáENDAMAS汁ess seconda. TываемOR trucs para melhorar. Agora vamos preparar a primeira peça, a peça que vou fazer é para a minha serra de bancada, eu fiz o modelo no SketchUp, aqui no SketchUp tive que instalar uma extensão para exportar depois este fecheiro para STL, fiz a exportação para STL, depois a seguir utilizei o Cura, eu fui à página oficial do Cura e instalei a última versão, importei o fecheiro que tinha feito com o SketchUp para o Cura e aqui configurei o fecheiro para depois mandar para a impressora. Agora vamos fazer então a primeira impressão, a primeira coisa a fazer, vou colocar aqui as temperaturas, vou control, temperatura, vou pôr o nozzle a 200, vou colocar a cama a 60, foi demais, e vou colocar aqui o fan speeder, aí a 220, 220, 230, já está em aquecimento como podem ver aqui, agora vou só selecionar o fecheiro, eu penso que é este, agora quando atingir a temperatura vai começar a funcionar. E aí E aí Tchau. E como podem ver a peça ficou espetacular, ficou com boa qualidade de impressão, demorou cerca de 20 minutos imprimir esta peça. E chegamos ao final de mais um vídeo, já fiz algumas brincadeiras com este equipamento, é muito fácil, há muitos projetos online, basta irem à página www.fingoberto.com que aparecem lá inúmeros de projetos já feitos, prontos a imprimir. Eu vou também deixar o link em baixo na descrição. Este equipamento eu gostei muito dele, para já foi fácil montar, foi fácil também de configurar e de começar a trabalhar com ele. Espero também que tenham gostado. Eu também estive a fazer uma pesquisa em várias plataformas onde adquirir, também vou deixar todos os links em baixo na descrição, se vocês estiverem interessados em adquirir algum destes equipamentos. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo, se gostou deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Agora vos deixo um grande abraço, até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí